Oi, amigos, tudo bom? Eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pedem muito lá no Insta, no Twitter e aqui mesmo nos comentários, que é sobre dicas, como vocês já poderam ver no título, são sobre dicas para você começar o seu K-Pop Journal. Agora, aí na sua casa, sem gastar muito e sem ter muito material. Bom, lembrando que eu comecei a fazer o meu K-Pop Journal já tem dois anos, então eu tenho muita coisa de papelaria porque eu realmente gosto de colecionar e são dois anos colecionando, gente. Então, eu não tinha esse monte de coisa quando eu comecei. Então, se você não tem esse monte de coisa, não desanima. Se você não quer gastar dinheiro com isso, eu tenho a solução. Então, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa o like se você gostar e vamos para o vídeo. Esse aí que eu estou mostrando para vocês, ele é lá da Miniso. Ele foi bem baratinho também, os cadernos lá da Miniso são muito bons e são bem baratinhos. Então, eu recomendo que vocês comprarem o K-Pop Journal lá. E ele foi o meu primeiro Journal, como eu já disse. Comecei ele lá em 2018. E ele é uma agenda, está vendo que ali em cima tem um negocinho para data. E assim, eu não sabia muito o que eu estava fazendo, então eu comprei na euforia, eu estava muito ansiosa. E aí eu decidi comprar esse aí mesmo. Na verdade, eu não sabia nada, eu só comprei o primeiro que eu vi bonitinho. E aí tem o meu segundo Journal, que esse também é da Miniso. Acho que a maioria dos meus K-Pop Journal são de lá. Eu gosto muito de comprar caberno lá, como eu já falei. E esse aí, ele é de arame, assim. Só que eu tive que aposentar ele porque ele está cheio de coisa. E ele não estava nem fechando direito. E aí depois tem esse daí, que é o meu Journal atual, que eu estou usando. Ele também é da Miniso. E ele é quadriculado. E eu acho que quadriculado é o meu modelo favorito, assim, para Journal. Mas você procure um caderno que você, sabe, que você goste. Mesmo se ele for faltado. Enfim. Esse agora também é um dos que eu estou usando atualmente. Eu comprei ele na Calunga e ele é todo pontilhado. E ele é tipo uma cadernetinha mais assim. Então eu estou usando ele como Journal pessoal. E esse aí é também mais uma opção. Se você não quiser gastar dinheiro, né. Porque você está começando. Você não sabe se você vai gostar. Esse aí foi um que eu fiz. E eu fui fazendo umas adaptações. Porque eu vi muita gente fazendo esses caderninhos. Mas estavam costurando e tal. E como eu sou preguiçosa. Eu não estava afim de costurar nada. Então eu fiz umas adaptações. Qualquer dia eu ensino vocês a fazer lá no Instagram. Porque é realmente muito facinho e muito rápido. E agora sobre título. Bom. Você pode usar brush. Marcar texto. Essas canetinhas com ponta cônica. Que eu particularmente prefiro. Mais caneta assim do que a própria brush. Sim gente. Além de ser mais fácil de fazer o lettering. Sei lá. Eu gosto mais. É mais confortável e tal. E essas aí são as minhas. Umas das minhas brushes favoritas. Eu tenho essa daí da Pilot. Que é uma bem fininha. Que dá pra fazer lettering bem pequenininho. Tem essa da Cis. Que é bem famosinha. E todo mundo conhece. E essa azulzinha. Que é da Mildliner. Que ela é um pouquinho difícil de encontrar. É um pouquinho mais carinha. Mas ela super vale a pena. Eu amo essa brush. Trouxe também uma opção bem baratinha. Que é essa canetinha. Da Léo e Léo. Ela é uma canetinha com ponta semi-icônica. Não sei se é assim que se fala. Nem sei se isso existe. Mas ela também é muito boa pra fazer lettering. E gente. Eu paguei tipo 12 reais. Nesse kitzinho. Que vem 12 canetas. Sério. É muito barato. Sobre as fotinhas. Você pode usar. Você pode imprimir em casa. Você pode usar card. Mas se você não tiver. Você pode desenhar. Se você for boa com isso. E tal. E gente. Eu uso tipo tudo. No meu journal. Sabe. Tenho essa pastinha aí. Cheia de recortes. De revista. De livros antigos. De coisinha. Feito de festa. Que eu peguei em festa. Tudo eu aproveito. Sabe. Coisinhas que eu imprimi. E como sempre. Eu deixo a minha pasta do Pinterest. Aqui embaixo na descrição. E aí também eu uso pedacinhos de papel enfeitado. Como washi tape. E eu tenho essa pasta imensa aí. Cheia de recortes de papel. Tem guardanapo. Decorado. Tem papel craft. Folha de livro antigo. Tem tudo gente. Eu adoro papel. Também é legal você usar post-its. E esses memo pads. Que. Eu só imprimi. É super fácil. Como eu já falei. Tem tudo na minha pasta. Aqui no Pinterest. Se você quiser. E esses post-its também. Decoradinhos. Também são muito bons. Pra fazer journal e tal. Eu adoro. Agora o meu ponto fraco. Adesivo. Gente. Eu amo colecionar adesivo. Eu tenho. Mais uma pasta. Com um monte de adesivo. Que eu compro em lojinha aleatória. Tem adesivo aí. Do AliExpress. Tem adesivo em lojinha de chinês. Gente. Eu compro por um real. Na lojinha de chinês. Cassem. Fucem as lojinhas de chinês. Do bairro de vocês. E também tem esses aí. Que eu imprimi. Que aí você pode imprimir. Tipo literalmente. O que você quiser. O desenho que você quiser. Pra usar como um adesivo. Sabe. E é muito fofo. E muito prático. Música 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 Eu também gosto de usar coisinhas extras. Mas. Se você não tem gente. Tudo é adaptável. Eu tenho essas regrinhas. Com formatinho diferentes. Que eu também comprei na loja de chinês. E alguns carimbinhos. Esse carimbo aí. Esse datador. Eu comprei na Calunga. Ele foi bem barato. E esses carimbinhos. Também são da loja de chinês. Gente. Lojinha de chinês é tudo. Eu amo. 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 Música E agora falando sobre uma das minhas coisas favoritas do Bullet Journal. Que são as washtapes. Eu tenho essas aí. Que são washtapes mesmo. Algumas eu comprei na lojinha de chinês também. Outras eu comprei na Minisou. Outras a minha madrinha que me deu. Enfim. Essas aí. É. São. Fitinhas tipo durex. Sabe. Eu tinha acabado de comprar essa daí. E. É bem baratinha. Tipo. Foi 3 reais. Esse saquinho com 5. É. 5. Washtapes. Também na lojinha de chinês. Gente. Se você também é a doida. Ou doido da lojinha de chinês. Deixa aqui nos comentários. Não posso ser a única. Ah. E eu também uso recortes de revista. Bom. Gente. E. Para escrever o corpo do texto. Caneta preta. Como você pode escrever com a cor que você quiser. Entendeu. É. Algumas indicações de caneta. São essas aí. Que eu compro no site da China. E é tipo. 1 real. Cada caneta. Tem também essa. Que eu vou mostrar aí agora. Que são um pouquinho mais caras. Mas também vale muito a pena. São. A Pentel Energel. Ela tem vários modelos. E eu amo essa caneta. Amo. Amo muito. Também tem a opção de você usar. Essas canetas tipo. Estabilo. Sabe. E é claro. Canetas acessíveis. Canetas esferográficas. Essas três aí. São as minhas favoritas. Inclusive. Eu só escrevo no meu caderno da escola. Com. É. As canetas esferográficas. Eu detesto caneta gel. Para escrever em caderno. Gente. E agora algumas coisinhas que eu considero essenciais. Para você mostrar a sua página. Tesoura. Cola. Folha. Enfim. Gente. É isso. Bom. E agora uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Busque inspirações. Tem o Pinterest. Tem o YouTube. Tem o Instagram. Tem os meus vídeos. Enfim. Gente. Se você está precisando de um sinal para começar o seu journal. Eu sou o sinal. Bom gente. Outra coisa que vocês me perguntam muito lá no Insta. É. Como a minha letra é assim. É bonitinha e tal. Eu estou querendo fazer um vídeo. Sobre como melhorar a letra. Como treinar o lettering. Então. Se vocês querem. Esse vídeo. Um vídeo sobre isso. Deixe aqui nos comentários. Para mim. E é isso gente. Se vocês gostarem do vídeo. Deixe o seu gostei. Se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito. Ative o sininho. E agora. Fiquem aí com o Journal With Me. Só com musiquinha. Aproveitem. Um beijo. E até terça. Tchau. 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 Tchau.